Olá meus amores, tudo bem com vocês? Receita da bola passando com mais uma super top dica rápido, fácil, prática, de muita economia para vocês. Então, bora nossa receitinha? E para estar dando início em nossa receita aqui de hoje, eu vou estar utilizando, gente, essa partilha adesiva de colocar em vaso sanitário. Todo mundo conhece, né? Ela é muito boa mesmo, tá, gente? Hoje a gente vai estar fazendo uma receitinha super econômica, tá? Rápido, fácil e vai ter muita utilidade aí na sua casa, tá? Aí eu vou abrir essa partilha aqui para a gente estar colocando ela aqui dentro dessa bacia. E essas partilhas, gente, elas são muito cheirosas, tá? Eu gosto muito de utilizar elas. Aí vem assim, ó. Aí é só você tirar para estar dando início em sua receitinha de hoje, tá? Ela é bem molinha, bem facinho de dissolver, tá? Desse jeito aqui, ó. Aí eu vou adicionar, gente, aqui nessa partilha um litro de água fervente, tá? Acabei de tirar essa água ali do fogo para a gente poder estar dissolvendo. Aí você coloca um pouco e depois você vai colocando, tá, o restante. Como ela é bem molinha, aí vai dissolver rapidinho, tá? Hoje a gente vai fazer uma receita aí que vai dar para você utilizar o mês inteiro, tá, gente? Já adicionei a água toda aqui, aí vou mexer aqui até dissolver essa partilha e já volto com vocês. E aqui, gente, já mexi, ó. Tem uns pedacinhos aqui no fundo, mas não tem problema que conforme for ficando aqui o tempo, quando a gente engarrafar ou até mesmo a gente mexendo aqui, ele vai dissolvendo, tá? E espuma por conta, assim, da pedra sanitária, tá? Ainda não coloquei nada, vou começar a colocar agora. Eu tenho aqui duas colheres de bicarbonato, tá? O bicarbonato, ele vai entrar aqui para ajudar a potencializar, a conservar o nosso produtinho também e a ajudar a branquear e a clarear, tá? O bicarbonato, ele é muito bom. Além de ser bactericida também, tá? Aproveitei enquanto a água estava quente e adicionei o nosso bicarbonato aqui. Aí mexe tudo muito bem para misturar, tá? Aí, agora que a gente já misturou bem o bicarbonato aqui, Aí aqui, gente, eu vou vir juntando agora 4 litros de água em temperatura ambiente, tá? Só a gente adicionar a água aqui para a gente poder estar dando continuidade. Vou mexer um pouco aqui por conta para misturar, né? Toda vez que a gente coloca um novo produto, a gente mistura para se agregar. Eu tenho aqui o álcool, gente. Estou utilizando desse aqui hoje, o álcool 46. Você pode estar utilizando o álcool que você tiver na sua casa, tá? O álcool, ele vai estar entrando aqui para ajudar a potencializar a nossa receita também, tá? E eu vou colocar aqui 50 ml de álcool. Além de tudo, vai entrar aqui para ajudar quando você estiver limpando, secar mais rápido, tá? Além de branquear tudo também. E eu tenho aqui também, gente, o detergente, tá? Você pode utilizar o detergente que você tiver aí também. Vou utilizar aqui também 50 ml de detergente. O detergente é muito bom, gente, para essas receitas. Ele entra aqui e potencializa também. Todos os ingredientes que nós estamos colocando aqui vai potencializar a nossa receita de hoje. E o nosso próximo ingrediente de hoje, gente, é um desinfetante. Estou utilizando desse. Eu gosto muito desse desinfetante, gente. Ele é bem concentrado, tá? E ele mata 99% das bactérias, germes, tá? Ele é muito bom. Mas você pode estar utilizando o desinfetante que você tiver na sua casa, tá? A fragrância que você mais gostar aí. Pode até mesmo ser multiuso. 50 ml também, tá, gente? Esse desinfetante aqui vai ajudar a fixar o cheiro aqui e potencializar. Hoje a gente está fazendo um desinfetante caseiro da pastilha aqui de vaso sanitário. Super econômico. A gente tem uns 5 litros aqui de desinfetante com pouquíssimos ingredientes que você tem na sua casa. Você vai ter desinfetante aí, gente, por um mês inteiro. Ele está espumando por conta que a gente está mexendo. Mas depois toda essa espuma aqui ela vai ceder, tá? Quando ele ficar paradinho. E eu vou colocar aqui umas gotinhas de corante. porque eu não quero ele nesse tomzinho clarinho. Se não tiver na sua casa, a gente não tem problema. Não precisa colocar. Só vou colocar aqui porque eu quero ele em outro tomzinho de cor, tá? Fazer aqui tipo um lilászinho aqui. Um desinfetante lilás. Corante que eu estou utilizando é corante próprio para o produto de limpeza, tá? Podendo ser corante comestível também. Dá super certo. Não mancha, tá? Pode fazer aí despreocupado. Que mega economia você está fazendo aí na sua casa, gente. Com pouquíssimos ingredientes. Um desinfetante caseiro super potente. Eu vou borrifar um álcool aqui para vocês verem como ficou, tá? Falei com vocês. Essa espuma ela vai ceder. Como eu quero mostrar para vocês agora, eu já vou borrifar um álcool aqui, tá vendo? Você deu toda a espuma. E foi assim, gente, que ficou o nosso desinfetante caseiro. Tá vendo? Bem lindão. De partilha adesiva, tá? Você pode utilizar esse desinfetante aí normalmente para lavar seus banheiros, passar pano, fazer tudo aí na sua casa, tá? Vamos embalar agora para ver o tanto que nos rendeu. Estou com essa embalagem aqui, gente, bem limpinha e vou estar adicionando nosso desinfetante aqui, tá? Certifique que a sua embalagem está limpinha para não estragar nem azedar. Já gostou aí? Não se esquece de compartilhar, tá? Dica boa é dica compartilhada. E eu vou ficar embalando e já já volto com vocês. E esse foi, gente, o rendimento do nosso desinfetante caseiro, super potente e muito econômico. nos rendeu cinco litros, tá? Olha que bonitão o nosso desinfetante aí. Você vai ter desinfetante por um mês inteiro, super cheiroso, tá? Pode limpar seus banheiros, limpar sua casa, passar pano, limpar as calçadas, tudo normalmente, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho para vocês. Fiquem todos com Deus.